Boa noite, bem-vindos novamente a mais um estudo de terça-feira, Gnóstico. A gente está estudando o Evangelho de Filipe, mas como sempre estendendo para todos os temas que o Evangelho de Filipe traz. A gente sempre ouve que os gnósticos, diferente da tradição que vem com a igreja, eles têm um aspecto muito mais amigo, muito mais próximo, muito mais familiar e respeitoso para os aspectos femininos da divindade. Então há toda a imagem da questão do pai, do pai da totalidade, do Deus desconhecido, mas o feminino é muito importante também para os gnósticos. E isso se apresenta como um sintoma, um sintoma disso é a veneração que se tem não só por Maria, entre os gnósticos, como também Madalena e a presença de outras discípulas mulheres, discípulas femininas. Então temos Marta, Salomé e outras, que depois no tempo de Paulo também aparecem outras mulheres. E assim a gente vê que a tradição gnóstica mantém essa devoção a um aspecto feminino, que dentro da igreja vai ficar centrado dentro da figura de devoção à Santa Virgem Maria, Mãe de Deus. E é curioso como a tradição vai mudando e chegando em algo que não é bem aquilo que eles disseram no original. Com os gnósticos a gente tem uma chance de entender o que que é essa mãe e o que que é essa força feminina dentro de nós. Então hoje a gente vai ver duas passagens do Evangelho de Filipe, que vão tratar da epinóia da luz, do trabalho do Espírito Santo dentro de nós e tem uma passagem que vai trazer a ideia da mãe divina, da Virgem, do Espírito Virginal. Então, para complementar o nosso estudo, eu vou retomar algumas questões com textos inéditos que a gente ainda não estudou e fiz uma coletânea de passagens onde os gnósticos vão falar dessa mãe. E é engraçado que esse assunto da devoção à Maria ficou como uma disputa dentro da igreja, né? Os protestantes, né? Condenam o culto à Maria e aqui na no catolicismo, no Brasil, muito forte, inclusive. Eu moro perto de Aparecida, onde o Papa veio, que tem aquela igreja gigantesca. Então tem a Nossa Senhora da Aparecida, tem os Romeiros que vão para Aparecida e toda essa imagem da Mãe de Deus. Como disse a Joane aqui nos comentários, se é Mãe de Deus e Deus é o Supremo, então ela deve ser supinta. Mas agora a gente vai ver com os gnósticos. Então a gente vai justamente aprofundar hoje nos dois aspectos que levam para esse sentido esotérico. Então vejam como o Evangelho de Filipe, muito interessantemente, ele está tratando de temas que permeiam toda a nossa cristandade e que a gente veio associando com os sacramentos da igreja, né? Então semana passada a gente viu a questão do pão, pão da vida, eucaristia, e como isso pode ser levado como um símbolo esotérico, de uma iniciação, de uma transformação do logos que preenche o nosso coração, nosso ser e nos transforma um Cristo. Então um aspecto iniciático, transformador da alma que volta ao pleroma ao atravessar a cruz, o espírito que atravessa a cruz do mundo, né? E agora a gente vai ver a questão do feminino dentro dos gnósticos. Então a gente parou aqui, essa é a próxima passagem, parágrafo 15 do nosso texto. Voltamos aos arcontes, então novamente, tem aquela temática muito cristã, e tem a temática gnóstica clássica misturada no meio do Evangelho de Filipe. Misturada não, né? Provavelmente era sim o cristianismo, e foi retirada essa parte gnóstica do que sobrou dos escritos cristãos canônicos. Então os regentes, diz no Evangelho de Filipe, pensavam que era por seu próprio poder e vontade que faziam o que estava fazendo. Mas o Espírito Santo, em segredo, estava realizando tudo por meio deles, segundo sua vontade. A verdade, que existia desde o princípio, está semeada por toda parte, e muitos a vêm sendo semeada, mas são poucos os que a vêm sendo colhida. Eu estou adorando esses trechos do Evangelho de Filipe, porque traz, igual o Evangelho de Tomé, umas reflexões bem profundas, vocês não acham? Então a primeira coisa, os regentes estavam influenciando a humanidade, criando o ser humano, gerando a construção do corpo físico e psíquico e astral do ser humano. E eles achavam que era tudo força do poder do trabalho deles. Mas a gente tem, aqui no Evangelho de Filipe, essa ideia de que o Espírito Santo, em segredo, por isso que eu destaquei, vocês vão ver nas próximas passagens, em segredo, através da força construtora desses regentes do mundo, ele estava também realizando a sua vontade. Há uma força dentro de nós atuando constantemente e tentando, a todo custo, realizar a vontade dessa força, que é a vontade do Logos em nós, essa vontade que nos impulsiona em direção à luz, mas ela atua em segredo. Ao mesmo tempo, ela auxilia os regentes, trazendo a construção do Espírito, da alma no mundo, a vinda do Espírito e a construção da psique e do corpo físico. A gente viu, em outros mitos gnósticos, que os regentes, eles são, eles criam cópias, né? Então, eles, de certa forma, eles estão sendo inspirados a copiar daquilo que é perfeito. E a questão de que a verdade sempre existiu, e ela está em toda parte. Veja como é positivo. Quase todas as passagens do Evangelho de Filipe não tem aquele gnosticismo negativo, que os acadêmicos tanto reclamam, né? Ele é positivo. Enquanto Cristo, ele vem e preenche o mundo de amor e beleza, a verdade também está semeada por toda parte. Igual lá no Evangelho de Tomé, o reino de Deus está em vós e em todas as coisas, né? Levante uma pedra e ali eu estarei. É a mesma ideia, se repetindo agora em outro Evangelho. E a questão de que muitos veem essa verdade sendo semeada, mas poucos a veem sendo colhida. Então, a gente, a gente não acompanha o processo. A gente não permite que ela também desabroche dentro de nós. A questão da semente que precisa se transformar na árvore da vida dentro de nós, né? Então, a gente só vê o ensinamento chegando, mas a gente não permite que ele faça a nossa própria verdade desabrochar e fazer esse caminho, que é esse fermento do Espírito Santo. Dando uma viajada aqui. Espírito Santo, para os gnósticos, é uma... Por isso que eu pus aqui a certinha, é uma referência à Barbelô, à Pronóia, à mãe e pai. No Apócrifo de João, ela é chamada de o Espírito Virgem Invisível, ou Holy Spirit, né? Espírito Santo. Então, algumas coisas se mantiveram. Só que, no caso dos gnósticos, o que na igreja se chama a segunda pessoa da trindade é feminina. Então, não é pai, filho, Espírito Santo. É pai, mãe e filho. Até um pouco mais condizente com o movimento natural, biológico do ser humano, né? O filho não vem antes da mãe. Então, o que eu queria chamar a atenção nessa passagem do parágrafo 15 é a força dos agentes atuando em nós, mas que é uma força que atua em segredo, tentando fazer com que essa verdade que está em todas as coisas e, portanto, é acessível para todos nós, se a gente souber olhar e procurar, ela está ali esperando a gente poder ajudar na colheita, né? E aí, essa questão de que há uma força escondida ou uma força que atua em segredo e essa força é impulsionada pelo Espírito Santo, né? Que é o que tenta fazer a vontade do divino em nós, mas encontra tanta resistência no mundo, também vai ser um tema que a gente vai encontrar no gnosticismo clássico do Apócrifo de João, que eu não vou retomar sempre com vocês, mas é impossível não ver a relação direta desse texto. Então, aqui é um trecho do Apócrifo de João, essa imagem que eu adoro, né? Porque tem aqui a Sofia Chamô e as forças, igual eu coloquei aqui, né? Isso aqui é uma montagem tosquinha minha, que é uma imagem bonita, mas tem essa ideia de como o Cristo do Universo ou o Espírito Santo ou a pronóia do Universo vem ao mundo e tenta despertar a humanidade para sair dessa prisão, dessa serpente, aqui é o Ouroboros, né? Ir para a oitava, para a nona, onde está a Sofia e retornar ao Pleroma. E o que a gente tem no Apócrifo de João referente a esse tema dos arcontes, achando que eles que estão agindo lá e fazendo tudo bonitinho, mas na verdade há um impulso vindo de uma verdade divina, né? Então, aqui eu só retomei um trecho, né? Que a Sofia viu que a criação dela tinha copiado, feito o mundo cópia, aqui novamente o tema da cópia, né? Ela se agitou e começou a mover-se de um lado para o outro. Sua luz diminuiu, ela se tornou consciente de sua deficiência e se arrependeu. Envergonhada, não ousava retornar ao Pleroma, né? Por isso que ela está aqui abaixo do sol, no limite entre o mundo e aqui os sete planos dos regentes, né? Então, quando ela percebeu que a vestimenta das trevas era imperfeita, ela se arrependeu, derramou lágrimas e todo o Pleroma escutou as suas preces de arrependimento. E aí, o Espírito Invisível, que é a mesma coisa que o Espírito Santo, derramou sobre ela um pouco da plenitude do todo. Então, é novamente aquela ideia de um derramamento, de um movimento que vem do alto, do Espírito, do pneuma, daquilo que é mais divino e vem resgatar a Sofia, vem ajudar a alma a restituir o seu local de origem ou corrigir a deficiência do mundo ou restaurar a alma em sua inteireza, né? E seu consorte não veio diretamente a ela, mas veio através do Pleroma, de modo que pudesse restaurar o que faltava nela. E aí, aquele trechinho que o Yaudabaô declara-se único Deus e quando ele se declara, veio o homem, né? Vem uma voz exaltada do Céu Eon, o homem existe assim como o filho do homem, né? Então, voltamos aqui à imagem do Cristo, do Logos. Era a voz da Pronóia, a mãe e pai, o Espírito Invisível, o primeiro homem, revelou a si mesmo em forma humana. Que é a pergunta que a Vaneri fez terça passada, que é o que é o homem, né? Tem o Adão Celestial, mas tem o primeiro homem. E tem o Adão Cadmo. Então, às vezes é um pouco confuso nos textos mesmo. Mas aqui, esse primeiro homem, que é essa imagem divina, que se reflete na luz, também é associada aqui à Pronóia, que é a mãe, que é o Espírito Santo. Então, é essa força, essa força da Pronóia, que revela-se a si mesma para o mundo, que é copiada no mundo e que manda, né? Ao escutar as preces de arrependimento de Sofia, derrama um pouco da plenitude do todo na Sofia para que ela transmita isso para o mundo. Então, essa ideia que a gente tem aqui no Evangelho de Felipe é justamente isso que no Apócrifo de João a gente vai encontrar com outras palavras. Essa ajuda em segredo. Essa verdade que é semeada no mundo, mas que a gente precisa encontrar. Novamente, aqui no Apócrifo de João. A Sofia quis retomar o poder e pede ajuda à mãe e pai do todo, a Pronóia. E aí a Pronóia envia as cinco luzes para baixo. Para trazer à tona o poder da mãe, as cinco luzes influenciaram secretamente ao Dabaô, fazendo soprar o poder da mãe, que ele havia negado aos arcontes dentro da criatura. Então, essas luzes do pleroma, enviadas pelo Espírito Santo, enviadas pela Pronóia, a mãe, faz secretamente ele soprar esse poder para a humanidade, esse poder que ele negou aos arcontes. Então, é como se essa força que nasce de Sofia tem esse poder do Espírito que é recebido através do pleroma, mas ele não tem consciência disso, porque ele é o Deus cego. E aí as luzes do pleroma forçam ele a transmitir isso para o ser humano. Igual aqui, os regentes pensavam que era por seu próprio poder e vontade que faziam o que estavam fazendo. Então, essa ideia da enganação, de que o Espírito vem em segredo, que ele não passa pelos arcontes, que os arcontes não têm consciência do poder que eles transmitem, que eles servem como ponte. Então, o tema da mãe aqui, o poder da mãe saiu de Dabaô e adentrou o corpo psíquico de Adão. Então, ele só tinha um corpo psíquico e um corpo psíquico sem espírito, destituído das forças do pleroma. E aí a Sofia tenta corrigir isso, pede ajuda, o pleroma escuta, a pronóia escuta, o espírito escuta, e manda as luzes secretamente, através dos arcontes, passar pelo Yaldabaô e chegar lá no ser humano. E por isso, o ser humano tem um poder que os arcontes não têm. O corpo moveu-se, ganhou força e era luminoso. Os regentes viram o que aconteceu e ficaram com ciúmes, pois deram seus poderes para criar Adão, mas perceberam que a criatura era superior a eles em poder e inteligência. E aí, o que eles fazem? Os arcontes, quando veem isso, a gente já viu em vários dos nossos estudos, eles ficam com ciúmes e eles perseguem o ser humano e eles começam a criar o corpo material, o corpo físico, o esquecimento, a poção do esquecimento, a cegueira mental, e assim a gente vai ficando embotado na matéria por força desse ciúme dos arcontes. Então, a ideia que tem no Evangelho de Filipe de que algo é feito em segredo e que a gente precisa descobrir e é feito por meio deles, mas não pertence a eles, é também a ideia que aparece no Apócrifo de João. Então, eu queria só chamar a atenção de como os gnósticos, muitas vezes, apesar de algumas diferenças nos textos, em detalhes, no central, a gente encontra muitos pontos de concordância. Então, a gente tem aqui o Apócrifo de João e o Evangelho de Filipe falando desse tema. O último trecho aqui do Apócrifo de João. A pronóia viu o que aconteceu. Então, a pronóia é o quê? O Espírito Santo. Então, a pronóia viu o que aconteceu e teve compaixão com o poder de Sofia, porque o Adão tinha recebido esse poder da mãe através do Demiurgo. A pronóia percebeu que os arcontes poderiam dominar o sensível corpo psíquico de Adão. Sensível por quê? Porque o psiquismo é muito volátil, é muito sensível, é muito fácil de ser dominado, influenciado, conduzido. A gente é sensível. Só que aí pode ser para bem ou para mal, né? Então, a pronóia percebeu que os arcontes poderiam dominar, que havia um perigo ali dos arcontes vencerem. E, por isso, a pronóia envia aqui o tema da epinóia da luz, envia uma ajudante para Adão, a luminosa epinóia, que é uma intuição. Ela foi chamada Zoe, vida, e foi escondida em Adão para que os arcontes não descobrissem. A epinóia trabalhou com Adão para restaurá-lo à plenitude e ensinou sobre o caminho de ascensão. E aí, o que a gente tem no Evangelho de Filipe, né? Voltando. Então, no Evangelho de Filipe, a mesma coisa. Enquanto a pronóia do todo, essa grande força do Espírito Santo, eu estou falando Espírito Santo aqui, eu sei que, para a gente, às vezes, sou até meio assim, ai, parece papo de igreja. O meu linguajar está se aproximando ao da igreja. Mas é porque nos textos gnósticos está assim, é o Espírito invisível, o grande Espírito, né? Então, a pronóia, vinda do pleroma, como essa força da totalidade, ela envia para a humanidade uma auxiliar. Uma auxiliar para esse Adão psíquico que é frágil, que é sensível, que ainda não tem a força do Espírito. E essa auxiliar é escondida dentro de nós. A luminosa epinóia. Pronóia e epinóia são palavras irmãs, eu sempre chamo a atenção disso. Uma indica um movimento primordial e epi indica um movimento para a frente. Pro e epi, né? É o prefixo. Então, é a mesma força, é como se estivéssemos falando do oceano e da gota. Naquele linguajar tão clichê já, né? A gota do oceano. Mas é isso, porque ela derrama, ela envia, ela faz o Espírito penetrar no ser humano e encher o ser humano com a potencialidade do retorno, com a potencialidade do despertar. A epinóia representa essa luz que quer ajudar a psique, que quer ajudar o Adão psíquico a acordar, a lembrar, a retornar, restaurar a plenitude, o caminho de ascensão. E aí, no Evangelho de Filipe, também, novamente, o tema do segredo, que tenta realizar a vontade divina em segredo, escondida dos arcontes. Igual no apócrifo de João, quando os arcontes se dão conta da existência dessa Eva, essa Eva luminosa, eles tentam violentar ela, mas ela se retira, porque ela é, ela não tem como ser poluída, ela não tem como ser contaminada. E essa é a imagem que os gnósticos estão trazendo pra nós. Então, o que que isso, na prática, vai representar na nossa busca espiritual? É a gente perceber essa conexão, que há algo dentro de nós que pertence à pronóia da luz. Há algo dentro de nós que é a própria natureza do espírito em nós. E que é isso que vai nos despertar e nos dar forças para vencer os arcontes. E é um aspecto feminino da divindade nos mitos. E como termina o apócrifo de João? Evocando esse aspecto em nós, fazendo a gente lembrar dessa luz que nos habita. Então, eu peguei só um trechinho do hino, que é um dos meus textos favoritos, ninguém notou. mas é justamente porque isso faz parte das orações gnósticas. Esse hino à pronóia é claramente uma oração, é um pedido de ajuda, não para um Deus externo, mas para essa força grandiosa do pleroma, do todo, mas que também está em nós, porque ela foi derramada em nós. E aí, como que a gente considera ela? Vamos ver o que que ela diz nesse hino, como se fosse essa força tentando despertar o Adão adormecido. Eu sou a luz que habita na luz. Eu sou a lembrança da pronóia. Para que eu possa entrar no meio da escuridão e das entranhas do submundo, iluminei minha face com a luz da consumação de seus reinos e adentrei em sua prisão o cárcere do corpo. Eu disse que aquele que ouve possa levantar-se do sono profundo. Então, essa é a função da hipnóia da luz aqui nessa seta amarela. Essa é a função. Esse derramamento da luz em nós que quer fazer a alma levantar-se do sono profundo, porque ela entrou aqui na prisão, no cárcere do corpo, mas ela iluminou o caminho. Ela é a lembrança e a luz que habita na luz. Ela não habita no mundo, ela habita na luz, na luz dentro de nós. É muito bonito essa imagem da pronóia e desse espírito intuitivo. Acho que talvez a gente possa associar aqui a Budi quando a gente fala dos sete princípios em outros sistemas. E aí a gente vai para a próxima passagem que continua na questão da mãe. São dois trechos aqui do Evangelho de Filipe muito ligados a essa força do feminino divino. A Bíblia de Filipe